O meu super na avenida Cândido Madureira em Tomar, que mora nesta sexta-feira 3 anos de existência. Para assinalar a data, além de presenteados com o bolo de aniversário, os clientes vão ter disponíveis nesta sexta-feira, no sábado e no domingo, uma vasta gama de produtos da marca Continente com 15% de desconto em cartão Continente. A reportagem da Hertz marcou presença neste aniversário e esteve à conversa com o Luís Bacalhau, gerente do meu super Tomar, sobre o trajeto dos últimos 3 anos. É verdade, hoje fazemos 3 anos que temos esta parceria com o Continente, portanto, nós optámos por esta insígnia para trazer a marca Continente, tudo do que o Continente tem de bom, também ao pequeno comércio e ao comércio de proximidade. São 3 anos de muita luta, muito sofrimento, mas que é assim, isso é que dá gozo, dá estímulo para nós continuarmos a tentar proporcionar o melhor para os nossos clientes, que é isso que nós queremos, é sempre a procurar o melhor para os nossos clientes, para que os nossos clientes estejam satisfeitos e pronto, é isto mesmo que queremos, é que o cliente, nós vivemos para o cliente e o cliente acho que está satisfeito, pelo menos a adesão tem sido muito boa, o crescimento, felizmente, também tem sido interessante e estamos cá para o futuro para continuar a nossa luta pelo pequeno comércio tradicional em Tomar. Portanto, esta parceria foi também importante, acabou por ser importante numa altura em que, entretanto, apareceu a pandemia e portanto, também aqui houve, digamos, uma mais-valia nesta parceria, não é? Sim, portanto, a nível de divulgação, eles ajudaram-nos muito nesta pandemia, portanto, houve uma divulgação muito grande, houve também, da parte deles, portanto, nunca ter faltado aqui a mercadoria, portanto, isso é muito importante, que as pessoas às vezes não se apercebem da complexidade, às vezes, de nós fazermos chegar aqui a mercadoria, eles foram fantásticos nisso, portanto, sempre nos abasteceram, a tempo e horas, e isso foi muito importante. A nível de divulgação também, porque nós fazemos entregas ao domicílio, já fazíamos antigamente, agora continuamos a fazer muito mais, fazemos muito mais, fizemos a ação social com a Câmara, com a Curso Vermelha também a entregar a mercadoria e vamos continuar no futuro a fazer. Portanto, nós estamos cá, é mesmo para ajudar o cliente, também nos maus momentos, não é só nos bons momentos, também é nos maus momentos, e pronto, vamos continuar com isto, é mesmo para ir para a frente, não é? Em dia de aniversário, naturalmente, os clientes não são esquecidos nesta data, o que é que o meu super vai proporcionar? Nós nunca nos esquecemos dos clientes, porque nós não somos nada sem os clientes. Nós, sem os clientes, é a primeira coisa que eu digo quando entra um funcionário novo, é assim, atenção, nós vivemos para os clientes, os clientes são os nossos amigos, são os nossos parceiros, e nós não somos nada sem os clientes. Portanto, isto é um miminho que nós vamos dar aqui aos nossos clientes, portanto, sexta, sábado e domingo, vamos dar 15% de desconto em produtos continente, a todos os clientes em cartão, em cartão de desconto. Nós temos uma parceria com o continente, e a parceria com o continente dá-nos, para que nós tenhamos também o cartão continente, que toda a gente conhece, o cartão de desconto também da Galp, que também damos os descontos, e, ou seja, as vantagens que o cliente tem no continente, no continente também vai ter aqui no meu super, já tinha e vai continuar a ser reforçado aqui no meu super. Portanto, além disso, nós temos uma variedade muito grande de produtos, portanto, é claro que não temos um sortido tão grande como um continente, era impossível, mas temos muitas coisas boas, ou seja, nós criamos o melhor que o continente tinha, na minha perspectiva, nós conseguimos criar o que o continente é de melhor, conseguimos extraí-lo, juntando aquilo que nós já tínhamos de bom, temos muitos produtos locais, nós trabalhamos com muitos fornecedores locais, temos carne, um talho com carne, portanto, com carne de produtores nacionais locais, temos uma charcutaria muito grande, temos uma peixaria, temos uma padaria, e temos uma frutaria também, onde trabalhamos com produtores mesmo regionais, e, epá, as pessoas é só virem, temos muitos bons preços, e todos os estudos dizem isso, que nós somos uma das marcas com melhores preços em Portugal, é só o cliente vir, e temos a simpatia dos nossos funcionários, que é, eu acho que é excepcional, é uma mais-valia que nós temos. Para terminarmos, três anos envolvidos, como é que vai ser agora o futuro breve, mais próximo, digamos assim? O futuro, o futuro é assim, a marca, a marca Mel Super, este ano está a comemorar dez anos, portanto, já há dez anos que a marca Mel Super está implementada em Portugal, e o futuro é inovar, ou seja, nós estamos sempre a inovar, o Mel Super está sempre a inovar, e faz com que vai haver muitas novidades este ano, para um ano ainda muito mais, e isto é uma marca com futuro, e nós estamos cá, é mesmo a trabalhar para o cliente, pronto, é mesmo assim, nós trabalhamos, é para o cliente, e para o cliente que saia satisfeito das nossas lojas. Queria desejar a todos um bom ano, a todos os tomarenses, em geral, clientes e não clientes, e os que não são clientes, que venham experimentar pelo menos uma vez. Obrigado a todos.